A água retirada das estações de tratamento da Saneago vai direto para o laboratório. Ali, todas as características dessa água são analisadas para garantir que ela chegue limpinha na casa dos consumidores. É um tratamento bem rigoroso, por isso que tem que ter bastante análises, né? Tanto da água bruta que está chegando e análise também nas várias etapas do processo de tratamento. Tanto que a Saneago recebeu até um certificado de acreditação do Inmetro. É uma evidência que o laboratório tem implementado o sistema de gestão da qualidade em conformidade com a norma internacional. É uma padronização do trabalho e uma confiabilidade desses resultados. Agora, não adianta nada a água sair limpinha lá da Saneago e cair num reservatório sujo. Aqui nesse prédio, que tem oito torres, os 20 reservatórios são limpos a cada seis meses. Então, a gente faz essa manutenção para quê? Por mais que a água da Saneago seja tratada, você vai vendo que fica no fundo da caixa um barro amarelado, né? Quanto mais cuidados com a limpeza de reservatórios de casas, prédios e imóveis comerciais, melhor para o consumo da água. É uma gama, assim, grande de parâmetros que dá para o nosso consumidor a segurança que aquela água vai promover a saúde. Parece óbvio, mas vale reforçar que a água limpa serve para muita coisa. Para que a gente possa tomar banho, para que a gente possa beber, né? Para a higienização das suas roupas, né? Para cozinhar, né? Então, é muito importante essa questão da manutenção. É muito importante essa questão da manutenção.